O autor Oswaldo Condé lançou sua mais recente obra no Auditório do Memorial Darcy Ribeiro, em um evento realizado em parceria com a editora Pró-Consciência, a Embaixada do Cazaquistão, a União Planetária e o Café e Bistrô Utopia. O livro traz uma reflexão sobre a fraternidade universal, destacando os belos escritos do poeta turco e místico-sufista Ahmad Yassaf. O prefácio da obra foi escrito por Ulisses Riedel, presidente do Fórum Amizade Cazaquistão-Brasil e da União Planetária. O evento contou com uma roda de conversa, que teve a participação de importantes figuras como Lívia Borges, diretora da editora Pró-Consciência, Otávio Marquezine, presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, Ulisses Riedel e o próprio autor Oswaldo Condé. Para quem não conhece, Ahmad Yassaf é poeta e místico-turco, pioneiro das ordens sufis e o primeiro a compor poesia em turco. Este livro, que é A Jornada do Sufismo sobre a Vida de Ahmad Yassawi, é um livro que traz pequenos relatos sobre a sua vida e também dos seus ensinamentos. Ahmad Yassawi foi quem unificou, de certa forma, as tribos turcas, porque ele escrevia suas poesias na língua turca, diferentemente do Rumi, que é o grande poeta de língua persa. Então, ele foi a base de unificação daquelas tribos, daqueles povos e daquela cultura. Então, pela primeira vez em português, nós tivemos a felicidade, a honra de poder falar, trazer ao conhecimento público, Ahmad Yassawi, um grande mestre espiritual. Não só um poeta, mas um mestre espiritual, um teólogo, um grande professor. Eu acho que a iniciativa do lançamento deste livro traz uma obra inédita, não somente no que diz respeito ao próprio autor, Ahmed Yassawi, mas como da própria cultura casaca, que é a primeira vez que um livro deste poeta está sendo lançado aqui no Brasil. E Ahmed Yassawi é um grande mestre sufi, em uma escola chamada Nakshiband, uma escola tradicionalíssima neste universo sufi. E ele era considerado um quadrigan, que é um mestre de sabedoria. O Oswaldo fez uma excelente escolha. Eu acho que a própria história de dedicação de uma vida inteira do Oswaldo para o sufismo contribuiu muito para que casasse a oportunidade de lançar esse livro e encontrar a pessoa adequada para lançá-la. Um dos principais objetivos do livro é reforçar a fraternidade universal e divulgar os ensinamentos de Ahmad Yassawi, um dos maiores representantes do sufismo. O pensamento islâmico, especialmente dentro do sufismo, promove a busca pela espiritualidade profunda e o desenvolvimento de uma relação íntima e pessoal com Deus. No Islã, a religião oferece orientações éticas e morais que visam tanto o desenvolvimento pessoal quanto a harmonia social. Os sufis valorizam a experiência direta de Deus e acreditam na bondade, no amor universal e na cura espiritual como forma de transformar a sociedade. Eles seguem uma pedagogia que busca reparar os problemas da humanidade, promovendo a paz, o amor e a compreensão entre os povos. A cultura kazakh, fortemente influenciada por esses valores espirituais e de paz, também esteve em destaque no evento. Na conversa, foi ressaltada a importância de disseminar o bem, pois quando divulgado tem o poder de se espalhar e transformar positivamente o mundo.